Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os amantes da Macha Picada, boa tarde Marcelo de Souza Morta, olha aí o seu novo brinquedinho, o amuleto do Flavian, amuleto do Flavian é um garanhão registrado no Mangalaga Machador, na próxima semana está indo para a fazenda Serra do Ouro e a Sailândia no estado do Maranhão, Aracimele Fraga semeando a Macha Picada para todo o Brasil, agradece pela preferência e confiança em nosso trabalho, é show papai